E fala galera! Como você viu aqui no título, nesse vídeo você vai ver os 5 melhores apps para Android de janeiro 2024. E esse é o primeiro vídeo do ano, já queria deixar aqui pra vocês um excelente 2024, que você seja muito feliz nesse ano e que tudo de bom aconteça pra você. Agora bora pro vídeo! Me chamo Hélio Oliveira, esse é o canal Manual Tech, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações porque eu sempre tô trazendo os melhores e novos apps de cada mês aqui no canal. Sempre que tem novidades no WhatsApp, no Instagram, então se inscreve pra você não perder nada. E o primeiro app da lista é o Razoo. Esse aplicativo faz uma função baita de interessante, permitir que você fixe algo importante nas notificações do seu celular. Ah Hélio, como é que faz? Aqui eu já tava testando algumas coisas, cliquei aqui em fixar, ó. Aí vai tá fixo aqui nas minhas notificações. Quando eu clicar, ele já vai direto pro site, que é meu canal, eu fixei meu canal galera. Eu também posso fixar uma imagem, fixei essa imagem aqui ó, é bem prático. Aí você pode colocar um QR Code do seu Pix, de algo que você quer, enfim, aqui nessa opção aqui de mais ó. Aí você pode adicionar uma nota, uma lista de tarefas que você precisa cumprir no dia, uma localização, QR Code, lista de apps, um link, um contato e uma imagem. E o segundo app da lista é o Founder Widgets. Esse aplicativo é muito legal galera, olha só. Vou clicar aqui em adicionar widgets e você pode colocar um widget personalizado de apps no seu celular. Então eu vou selecionar os apps que eu quero aqui ó. Vou selecionar o Google, Instagram, o InShot, o TikTok, YouTube Studio e YouTube. Aí aqui ó, você vem nesse outro layout aqui ó, e tem essas opções de formatos que você pode selecionar. Você pode selecionar 2 mais 4 mais 4, que vai ficar assim ó, um item maior que o outro. Aí você clica aqui em salvar ó. Aí fica desse jeito ó, ficam os aplicativos maiores e outros menores. Aí você pode usar sua criatividade. Aqui eu posso entrar no Instagram, aqui eu posso entrar no Google. O terceiro app, o Valve House. Esse aplicativo galera, é um app de papéis de paredes bem minimalistas, papéis de paredes modestos. Esse app é muito bom galera, ele é totalmente grátis. Aí o que você pode fazer galera, eu vou baixar por exemplo, esse aqui que eu curti ó. Aí você escolhe se quer colocar na tela principal, na tela do bloqueio. Aí eu coloquei aqui ó. Perfeito. Aí eu posso pegar esse meu folder widgets e colocar de forma personalizada os apps. Vai ficar muito bonito galera. Você pode usar sua criatividade, juntar esses dois apps e personalizar o seu celular. Ó, e se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo ó. Porque assim eu trago mais vídeos pra vocês assim. Quarto e penúltimo app da nossa lista galera, é o Astrof. Esse aplicativo galera, você consegue diversas informações sobre o espaço sideral. Pra estação espacial internacional, você vai ter várias informações sobre a estação espacial. Ele vai te mostrar algumas curiosidades bem interessantes. Aí tem o Sol, tem Mercúrio, todos os planetas do nosso sistema solar. E o que eu mais gosto nesse app galera, é que se você vier aqui em menu. Aí você clica aqui em Astrof. E aqui você tem várias opções muito legais. Olha só galera, se você vir e clicar aqui em simulação. Aí você vai ter uma simulação de como que funciona o nosso sistema solar. E você pode aproximar, pode vir mais pra direita ou mais pra esquerda. Muito legal. E aqui você pode clicar em mapa do céu. Você vai conseguir ver em 3D onde é que está cada constelação nesse momento. Os planetas também, as estrelas. Muito legal né galera. Pra fechar o último aplicativo da nossa lista, é a RZ Launcher. Essa Launcher galera, é simplesmente incrível. Já ativei ela aqui ó. Fazer isso ó. Quando eu desenhei o W, todos os apps que começam com o W vão estar aqui ó. Isso é bem mais prático na hora de você pesquisar um app aí. Aí você pode escrever o nome do aplicativo inteiro, se você quiser ó. Coloca só o Insta. Aí vai aparecer. Muito legal né galera. Deixa aqui nos comentários qual desses apps você mais curtiu. Comenta aqui embaixo qual deles você achou mais interessante. É isso aí galera. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau.